O corpo de uma mulher foi encontrado nas águas de um rio, com as mãos amarradas e a boca amordaçada. O fato aconteceu no litoral piauiense. A mulher foi morta com tiros na cabeça. Quem tem as informações para nos trazer é a voz da informação. Sérgio Alor, decola comigo, balança. Um corpo de uma mulher, ainda sem identificação, foi encontrado nas águas de um rio, num local conhecido como Porto do Rogério, no bairro Santa Luzia, na cidade de Luiz Correia, litoral do Piauí. A polícia militar informou que o corpo foi encontrado por moradores da região. O corpo tem características de ter aproximadamente 30 anos. A polícia, ao encontrá-lo, isolou o local e acionou o Instituto Médico Legal, além da perícia técnica. Foram identificados dois tiros na região da cabeça. As mãos estavam amarradas para trás e a boca amordaçada. A perícia foi realizada no local e o corpo removido ao posto avançado do IML, bairro Freigino, onde passará por necropsia e fica ao aguardo da família para o reconhecimento e liberação. A perícia foi realizada no local e o corpo removido ao posto avançado.